Pessoal, beleza? Meu nome é Daniel, bem-vindos ao canal Dragon Designs E aqui vamos falar de várias coisas relacionadas a artes visuais e muito mais Acabei de me formar esse ano em artes Então, desde cedo, desde criança, eu sempre gostei de desenhar, fazer criações artísticas, artesanato Tudo relacionado a arte, eu sempre meio que gostei de fazer um pouco, assim, diferenciado Então, tem algumas criações aqui, alguns desenhos que eu faço Um tom um pouco mais realista Alguns personagens E esses aqui são alguns dos meus trabalhos que eu vou estar trazendo no canal aqui, mostrando pra vocês E também fazendo, pegando foto de algumas pessoas e tal Vou estar trazendo desenhos aqui, fazendo com vocês E vocês vão estar vendo o processo de, vamos dizer assim, de realização daquela obra e tal E o que mais nos permitir fazer no decorrer do nosso canal aí? Valeu! Muito obrigado por ter assistido até aqui, dá aquele like maroto Se inscreve aqui embaixo e se sinta privilegiado por ter visto o primeiro vídeo do nosso canal Que vai crescer ainda muito mais, valeu!